Uma consulta no dentista custa 50 euros. Se o dentista tratar alguma carie, a conta aumenta 100 euros por cada carie tratada. Se o dentista tratar N caries, qual será o preço total da consulta? Escreve a tua resposta como uma expressão. Muito bem, estamos a falar no custo da consulta. Então, gastaremos sempre 50 euros. E depois, dizem-nos que temos de pagar mais 100 euros por cada carie. Mais 100 euros por cada carie. Então, vejamos. Se tivermos N caries, será 100 euros vezes N. Posso simplesmente escrevê-lo como 100N. Agora vamos ver se isto faz sentido. Se não tivermos nenhuma carie, se N é zero, então vamos pagar apenas 50 euros. Mas, se tivermos uma carie, vamos pagar 50 euros mais 100 vezes 1. Se tivermos duas caries, vamos pagar 50 euros mais 100 vezes 2. Isto parece fazer sentido. Vamos verificar a nossa resposta. Está correta? Vamos fazer mais um destes. A Sónia ganha 12 euros à hora para entregar bolos. Ela trabalhou X horas esta semana. Ela trabalhou X horas esta semana. Infelizmente, foi penalizada na terça-feira em 15 euros por se ter atrasado numa entrega. Quanto dinheiro recebeu a Sónia esta semana? Então, sabemos que ela ganha 12 euros à hora e trabalhou X horas. Ok, ela ganha 12 euros à hora vezes X horas. Isto seria o que ela teria recebido se não tivesse sido penalizada. Penso eu que pelo patrão, pelo atraso numa entrega. Então, ela teve que retirar 15 euros ao seu pagamento. Então, isto é o que ela teria recebido com base no seu salário e de acordo com o número de horas que trabalhou. Mas, depois ela teve aquele atraso na entrega que teve de pagar. Então, 12X menos 15 será efetivamente o que ela recebeu esta semana. Vamos fazer mais alguns destes. Existem 6 jogadores na equipa de Hóquei dos Pumas. Nesta época, a equipa marcou um total de 36 golos. Um dos jogadores, o Martim, marcou mais 2 golos do que a média de golos por jogador. Quantos golos marcou o Martim? Muito bem, vamos pensar na média de golos por jogador, uma vez que sabemos que ele marcou mais 2 golos do que a média por jogador. Então, a média será o número total de golos a dividir pelo número de jogadores. E dizem-nos que são 6 jogadores. Então, esta expressão aqui dá-nos-á a média. A média de golos por jogador. Agora, sabemos que o Martim marcou mais 2 golos do que isto aqui. Então, podemos simplesmente adicionar 2 a isto. E isto é o número de golos que o Martim marcou. Vamos verificar a nossa resposta. Agora, isto pode parecer um pouco confuso, mas lembrem-se. Dizem-nos que o Martim marcou mais 2 golos. Mais 2 golos que a média por jogador. A média por jogador... A média de golos por jogador é 36 a dividir por C. Vamos fazer mais um destes. A Ana tem 127 livros na sua coleção. A sua escola está a organizar uma doação de livros. Existem 10 estudantes na sua escola e cada um deles pretende doar a mesma quantidade de livros e alcançar uma doação total de 300 livros. Quantos livros terá a Ana na sua coleção depois de fazer a doação à escola? Muito bem. Vamos pensar nisto. A Ana tem 127 livros na sua coleção. É o que ela tem na sua coleção. A sua escola está a organizar uma doação de livros. Existem 10 estudantes na sua escola e cada um deles pretende doar a mesma quantidade de livros e obter um total de 300 livros. Quantos livros terá a Ana na sua coleção depois da sua doação? Então, 127, acabei de ler outra vez porque na primeira vez pensei Ok, esperem, 127 é a quantidade de livros que a Ana tem ou a quantidade de livros que a escola tem? Isto tem de ser claro. 127 é o número de livros que a Ana tem e ela vai doar alguns desses livros. Então, ela vai doar alguns desses livros à sua escola e temos de descobrir quantos é que ela vai doar. E sabemos que os estudantes, os Z estudantes, pretendem doar o mesmo número de livros cada um. E juntos, irão doar 300 livros. Então, quantos livros vai doar cada estudante? Bom, se Z estudantes vão doar 300, cada estudante vai doar 300 a dividir por Z. 300 a dividir por Z. E a Ana tem 127 livros. Ela vai doar a sua parte à escola. E cada estudante vai doar 300 a dividir por Z livros. Então, depois da doação, a Ana ficará com 127 menos 300 sobre Z livros.